E aí pessoal, tranquilo? Aqui em Faldens, canal Pôzando em Vídeos E no vídeo de hoje a gente vai trazer a missão que tá faltando aqui do Shangri-La, né? Falta essa e falta outra Nesse vídeo eu vou trazer só essa, porque se ela for muito longa eu trago só essa, se não... sei lá Eu queria separar em dois vídeos aqui, porque é melhor, é mais fácil de ser separado isso, beleza? Então, nesse vídeo eu vou trazer só essa missão Vamos lá Já chamo aqui a entrada do templo Vozes falam com a gente E agora vamos perder todas as nossas armas, né? Antes disso, pra gente salvar logo isso aqui Beleza Agora vai Salvamos, meu querido Deu aquela brisa E vamos entender o que vai acontecer agora nessa parte da história Loadzinho demorado Eu tenho que falar, esse load tá uma porra Já salva logo, e isso... eita porra, tão voando Nossa, como a gente vai parar ali? Ah, pelo menos já tem o arco e flecha tunadão aqui Vai ser tenso, encarar tudo aquilo ali, velho Opa Ah, tem uns capetinhos ali em cima Tem elefantinho Vamos lá, tigrinha Ai Já era Estão tudo esperando pra explodir essas porra Beleza Tem outro caminho aqui pra... Calma aí Tem flecha aqui E... Talvez aqui por cima tem alguma coisa, hein? Achar um colarzinho daqueles bonzinho não era uma ideia, hein? É, não achamos Vamos lá Ah, achamos, porra Nossa Cadê esse pôr o braço? Beleza Beleza, ó Eita, a altura Cê é louco Desprende aqui já Isso A gente procurou bem, mano Boa Opa Vou morrer Morre Morre Tomou no piu-piu Essa daí Foi, ó No saquinho Boa E vamos recuperar aqui Vamos ajudar o elefantinho Quem sabe o elefantinho Pode ajudar nós depois Calma aí, elefantinho Calma Calma Tá com o zóio vermelho, ó Capeta Eita Caralho Aí sim eu vi vantagem, hein? Pode subir? Ah, moleque Excelente Já temos um Algo a mais aqui, hein? Eu não lembro como usa Ah, legal Agora eu lembro como usa a tromba Ai, que beleza Beleza Vamos usar esse trombão gostoso Vamos lá Vamos ver o cantinho Aqui, ó Nunca se sabe Quando tem alguma coisa Nossa senhora Dá cada trombada Nas árvores Opa Vamos pelo cantinho Aqui Ah lá Ah lá Tô falando Vamos pelo cantinho Que dá boa Isso Fica recitando esse mantra Aqui Cadê o elefantinho? Vai Largue ele aqui Ah, para com isso E tô preso aqui Isso Legal Isso não vai ser tão fácil De chegar lá Do jeito que eu queria que fosse, né? Vai Vou pular aqui Vai dar merda Roda, roda Fica aí Parado Roda, roda 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 E quem vai se lascar Sou eu Quer ver? Ah lá Sabia Nossa Você é louco Vai elefantinho Dá um jeito Nesses caras Nossa senhora Isso aqui é força bruta Oh não 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 vai Vai queimar elefantinho Não Calma aí Calma aí Apaga o fogo Tô brisando Tô brisando Boa Vamos ser Útil Ajudar Ajudar Os caras Também Você Parado Aí Boa Você Também Oh Filho da Puta Beleza Vamos lá Vamos pegar Esse Malandrópice Aqui Apaga o fogo Calma aí Apaga o fogo Vamos pegar Ele Calma aí Ah garoto Mais alguém aí Nessa guerra Morre Beleza Vamos indo lá Nossa que portal Da hora Isso aí Já tira A facada Ali ó Já se cura Isso garoto Excelente Excelente Como é que a gente vai parar ali Tem que dar essa volta toda Pelo visto E aí elefantinho Dá aquela força Ó Vem aqui Ó Ó Ó Filha da puta E aquela amizade Que você me prometeu Vamos lá Isso aí Fica preso Na coluna Animal Vamos lá Ó Ó Garoto Vambora Ó Garoto Vamos que vamos Dá uma trombinha Deixa eu nem saber Tá pegando fogo Elefantinho Quer passar Não fica preso aí não Elefantinho Porra Meia volta Isso garoto Ele ainda sobreviveu Filha da puta Já era Bom Eu vou ter que descer Pra ser efetivo Né Porque o cara Tá botando Pôndo fogo em mim Aqui Bom Vamos descer Porque senão Isso aí não vai dar certo Boa Eita porra Nossa Vou morrer Nossa Eu tomei um combo ali De explosão Mais não sei o que Véi Abri Ali Fio Me deixou Brisando Calma aí Apaga Apaga o fogo No rabo Aí primeiro Nossa Vai ser difícil Fazer alguma coisa Com esse pessoal Aí Mano Cadê o cara Que tá tirando Aqui Pelas costas Mano Cadê Quem é o cuzão Ah É você Né Deus da puta Aê Garoto Não Vem cá Vem cá Que agora É nóis Agora é mano a mano Fica aí Pega aí Já foi Ô maluco Ele pelas costas Bom Agora vai dar certo Né Vai rodando Rodando Péssima imitação No Silvio Santos Né Vamo lá Caramba Que que é Que tá Querendo me perseguir Ah Você Né Ah E agora Pra onde eu vou Vamo lá Já deve ter aberto Aquele portal Ali né Elefantinho Você me provou Você é um baita De um safado Porque você Deveria ter Tá batendo em alguém Enquanto eu tô na guerra Né É É Não adianta Ficar reclamando Não Boa Pode ir de elefante Não vai dar merda Ah não Vambora Alinharam ele Acho que eles estão pedindo Boa Vai elefante Ah Eu vou morrer Eu vou morrer Eu quis nada de loucão Tá ligado Pra ver se passava Mas não Não deu nada certo Vamos Na manha Agora Vamos na No de boísmo Né Vamos Vamos Tranquilo Abre a porta Aí mariquinha Tá uma bica Na porta Mano Ó Sobe nele Trombão Gostoso Na portinha E vamos Nós Boa Vai elefantinho Olha Os caras Tão me dando Flechada Aqui do lado Meu Deus do céu Bag Ó Elefante Deu uma limpada No caminho Estamos andando Sobre folhas Ó Morre Morre Como é que eu tô levando Flechada No No Clóvis Aqui Ai Vai elefante Resolve as coisas Pra mim Lá Apaga foguinho Ó Gastando flecha Que nem Um maluco Aqui né Ó Elefante Que maluco Vé Nossa Vai matar o elefantinho Já era Vamos lá Tigrinho Vai nele Que eu Seguro O rolê Aqui Vai Foi o que eu falei Isso Segura Tô levando flechada Não sei da onde Calma aí Elefante Onde que eu tô levando Flechada Não tô vendo Dá pra subir Aqui Não dá Ah Legal Dá pra subir Ali do outro lado Não tem Nenhum malandril Só ali Com aquela Com aquele Com aquela corrente Né Que Que dá aquele up No sangue Vai aparecer ainda mais inimigo Porque tá muito Ah Sabia Alinhou Vai ele Boa garoto Ô Caralho Deu barato Deu barato Deu barato Ah Não Mano Porque esse arqueiro aí Vai ser Foda Calma Isso aí Me protege aí Galera Vai lá Tigrinho Resolve um Ali Boa Boa O mais chato É o arqueiro Caramba Taca a flecha Pra caramba E o cara morre É muito arriscado Você ir correndo lá E dar uma facada Nele Olha lá Na flechada A gente já se garante Já Enquanto tiver flecha Né Calma 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 Paga o foguinho Calma Calma Não Você morre Calma Isso Simbora Fica longe do tigrinho Senão ele vai Por fogo em você Bom Todo lado O bagulho que explode Não é muito inteligente Vamos lá Parece bagulho de Mortal Kombat Manja Cadê o elefantinho Preciso de você Amiguinho Vem cá Elefantinho Parou com o toba Virado Pra onde a gente tem que ir Né É só pra eu manobrar Aqui e me complicar Né Elefantinho Pelo amor de Deus Vamos certinho Aqui Isso Vem Vamos com o pai Calma aí Antes Deixa eu eliminar Qualquer risco Da merda Boa Isso Já elimina os riscos Da merda Isso Caramba Eu Eu tô empurrando O tigre Boa Mano Esse elefante Não adianta de nada Eu vou atropelar alguém Ele não mata Vamos pegar um cantinho Aqui E ficar Né Apaga Vai tigre Boa Já foi Ui Quanto arqueiro Vem pra cá Vem Vem Tô brisadão Vamos lá Vamos acabar com isso aqui também Vai Boa Caralho Que que apareceu aqui Vai nele Caramba Onde eu enfiei Já já o tiguinho Que renasce Renasce Esse cara aqui Tá muito brabo Pro meu gosto Vem 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 Uma flechada No toba Opa Isso aí Acabou com o foguinho dele Já chega de aparecer Gente Né Vamos lá Até porque Minha flecha Tá acabando Vamos lá Chegamos na outra parte Nossa Esse foi previsto No ponto futuro Corre de mim não Filha da puta Corre de mim não Cura 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 Vai tigrin Ah não Apertei o botão certo No jogo de troll Do caralho Vamos lá Sai de perto Negócio que explode Pra não dar merda Vamos passeando e destruindo Passeando e destruindo O esquema é não ficar parado Filho da puta Não corre não Corre não Ah não Ufa Conseguimos correr Opa Desce e não vai dar Tem flecha jogada por aqui Ah eu não posso me jogar Fogo 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 Desce a escadinha Tigrin Tigrin Mito Tigrin Mito Tigrin Mito Vamos a cura logo Boa tigrin Tigrin é pica demais Ah lá Filho da puta Vai vir três Você vai ver Boa Já levamos Filho da puta Correu bonito né Malandrão você né Malandrão você né Filha da mãe Opa Fogo Burn Meu coração amanheceu pegando fogo Fogo Pra quem não ouviu a notícia da semana aí Desses dias Foi em clima de carnaval hein Vamos lá Boa tigrin Agora eu chego aqui ó Vai Pacatinha no sino Tira todo o mal aí desse lugar E lá vem o passarinho Epa Calma passaralho Sai daqui Tô vendo Então eu que tenho que correr atrás do passaralho E como acaba essa jornada Eu acho que só veremos o próximo episódio Na próxima missão Shangri-La né Passaralho Filha da mãe mano Mas nem o sino afasta ele Como é que eu vou enfrentar aquele passaralho Vê Olha lá Tô Acordei loucaço E nosso quadrinho Tá quase pronto Missão paraíso destruído Completa Zerada Excelente Bom pessoal Muito obrigado Pra quem viu o vídeo até aqui Tamo junto Um abraço pra vocês Tudo de bom Por favor Se gostou do vídeo Se inscreve aí no canal Dá uma força aí pra nós Deixa um comentário E tudo Que isso aí dá aquela animada Beleza Um abraço pra vocês Tudo de bom E falou Tchau 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 Tchau